Música Na respeito social Com as menina alequina Que tudo meu cabe esbilhotar É que no belo dia eu aviso terrel Pulo aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sempre me cobiçava Isso na minha cara hoje veio julgar Aí agora vai constar DJ Juliano Vieira DJ oficial Equipe Baixos Tubarão Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Brota, vem aqui Que visão não passa, não Dá senta, não, não, não Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Brota, vem aqui Que visão não passa, não, não Dá senta, não, não, não Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Brota, vem aqui Brota, vem aqui Já vou avisar Eu não quero me relacionar Brota, vem aqui Brota, vem aqui Brota, vem aqui Brota, viene aqui Não nasci pra casa, nasci pra dar piro pras putas Não nasci pra casa, nasci pra dar piro pras putas Não nasci pra casa, nasci pra dar piro pras putas Não nasci pra casa, nasci pra dar piro pras putas Não nasci pra casa, nasci pra dar piro pras putas Não nasci pra casa, nasci pra dar piro pras putas Não nasci pra casa, nasci pra dar piro pras putas Quando ela joga o bundão Oi, volta pra subir o balão Maladinho, sua vim Tranquilinho Quando ela joga o bundão Oi, volta pra subir o balão Boi bota pra subir o balão, baladinho Suavem, tranquilem, quando ela joga o bondão Boi bota pra subir, pra subir Boi bota pra subir, pra subir MCFROG MC Leozinho Não lembro nada não, liguei pra te desir Fiquei chateada não, mas não me fez sofrer Bateu na travesse, mas deu ruim pra você O que aqui não sofre, que faz sofrer Bateu na melhor e buau DJ Juliano Vieira Aqui não é Hollywood, mas a cena nós roubou Que bom te trombar aqui, há tempão que eu não te encontrava Tive um TBT aqui, meu bendito dando sentada Recordações de tu falando que tu adora a vilão Disposição E no Marcos Vinícius quer dar sentadão Cê tá no pau de ladrão, pode cê ter compreensão Cê tá com força na boca menina só porque eu sou malatrão Cê tá no pau de ladrão, pode cê ter compreensão Cê tá com força na boca menina só porque eu sou malatrão Cê tá no pau de ladrão, pode cê ter compreensão Cê tá na boca menina só porque eu sou malatrão Cê tá no pau de ladrão, pode cê ter compreensão Tive um TBT aqui, meu bendito dando sentada Ei, coração, de tu falando que tu adora Disposição E no Marcos Vinícius quer dar sentado Minha mulher Senta no pau de ladrão, pode ser até com pressão Cê tá com força na pica, menina, só porque eu sou malandrão Cê tá no pau de ladrão, pode ser até com pressão Cê tá com força na pica, menina, só porque eu sou malandrão Cê tá no pau de ladrão, pode ser até com pressão Cê tá na pica, menina, pode ser até com pressão AJ, Juliano Vieira Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha Tô no quarto porra, tô comendo sua filha Eu tô no quarto porra, tô comendo sua filha Tô no quarto porra, tô comendo sua filha Eu tô no quarto porra, tô comendo sua filha Eu tô comendo sua filha, eu tô comendo sua filha Oi, o pai dela tá bravo, ele tá no mó tormento O pai dela tá bravo, ele tá no mó tormento Toque, toque lá fora, foque, foque aqui dentro Toque, toque lá fora, foque, foque aqui dentro Domingão nada muda, é churrasco com a família Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha Eu tô no quarto porra, tô comendo sua filha Eu tô no quarto porra, tô comendo sua filha Eu tô no quarto porra, tô comendo sua filha Eu tô no quarto porra, eu tô comendo sua filha Não sei o que fazer, o pai dela tá bater na porta Não sei o que eu vou fazer O pai dela tá batendo na porta Ele batendo na porta e ela bate na bunda na piroca